Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo, esse aqui é o terceiro vídeo do dia de hoje, o último também e é só para informar para vocês que o pagamento agora de julho já está então valendo com as novas regras da lei 1374 ou seja, para quem trabalha na PEI a gratificação para professor já é de R$ 2.000, para quem está na gestão até mesmo o PCA é de R$ 3.000 e inclusive agora no dia 7, além dos novos vencimentos, o governo também já está antecipando junto com o pagamento desse mês o que seria então proporcional às férias, então a gente já vai estar recebendo agora no dia 7 o valor já referente a 1 terço de férias então a gente já vai receber esse valor, obviamente, não podia deixar de dizer para vocês, como eu já estou na PEI o valor então da gratificação deixou de ser o 75% e passou então a ser o valor fixo de R$ 2.000 é importante também vocês saberem que por conta disso não há o desconto do INSS em cima desse valor o que acaba ajudando um pouco, mas no entanto acaba caindo um pouco o valor líquido a receber nesse mês o pessoal não vai sofrer muito isso na pele porque está tendo então a antecipação, melhor, o pagamento do 1 terço de férias mas a partir do mês de agosto acredito que a gente vai sentir uma certa diferença a menos no salário para quem é da categoria O, já está enquadrado a partir de agora do dia 7 nos novos valores o pagamento geralmente sai um pouco mais na antecedência no portal da folha mas dessa vez aqui ele demorou um pouquinho mais porque até o dia de ontem, dia 28 para fazer a opção para a nova carreira, ou seja, para quem optou até ontem já recebe os novos valores a partir de julho todo mês vai ter uma data limite para que a pessoa possa fazer a migração e para quem a categoria O já é enquadrada automaticamente e para quem não optar por mudar para a nova carreira, permanece no estatuto anterior tenho pesquisado vários sites e a maioria desses sites aí de representantes da categoria do magistério eles vêm falando que é para não tomar uma decisão agora para quem puder optar por não entrar nessa nova carreira para que não entre porque existem muitos motivos um deles é que a questão que mais pesa aí é como que vai ficar a situação aposentadoria porque o salário de subsídio ainda não tem uma maneira específica de como vai ser tratada quanto à aposentadoria então se você puder, quem puder optar por esperar um pouco mais é que espere até que haja inclusive a mudança de governo porque isso tudo pode ter uma reviravolta no mais era isso daí queria antecipar aqui a informação para vocês então saibam que já vão receber além dos novos valores também um terço de férias nesse dia 7 de julho tá certo? até a próxima espero ter trazido uma informação para vocês até mais